Bom dia dos pais, é no domingo, e o comércio de Sorocaba espera um crescimento nas vendas. Segundo a Associação Comercial, a data pode representar negócios de até 13 milhões de reais. Vamos conferir? Roda! Camisa, gravata, polo, opções de presentes não faltam. Por isso, as lojas investem nas vitrines diferenciadas para atrair a atenção do público. Nessa, de roupas masculinas, a aposta foi em produtos mais baratos para agradar os pais e os bolsos dos filhos. Conseguimos um preço também, uma negociação melhor com os fornecedores. A gente está com uma expectativa de média de 20% a 25% a mais que o ano passado. Essa loja foi inaugurada há pouco tempo e a expectativa já é grande para a data. A gente está sendo bastante interessante, porque a gente está tendo muita procura na loja, de presente, de uma faixa de 100 a 200 reais. Estamos com uma procura de camisa, camiseta, calça jeans. Segundo a Associação Comercial de Sorocaba, o Dia dos Pais pode movimentar cerca de 13 milhões de reais no comércio da cidade. Um aumento de quase 4% se comparado com o mesmo período do ano passado. Essa também é a expectativa do Guilherme. Ele reforçou o estoque da loja, negociou com fornecedores e espera vender bastante até domingo. A perspectiva é de crescer de 10% a 12% nesta semana dos pais. As pessoas estão com espírito para compra, a gente tem bastante procura no calçado masculino, no teixo, a faixa de preço é até de 150 reais. De acordo com a gerente de marketing desse shopping de Sorocaba, os presentes mais procurados nessa época são roupas, calçados, perfumes e eletrônicos. Bastante opção, mais de 50% das nossas operações oferecem opções de presente para os pais. Então a gente está apostando bastante na data.